Você que está fora de São Paulo, fique com a sua programação local. Olá, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 25 de julho e agora 7 horas e 28 minutos. Olha, saia de casa com casaco leve e manga curta, porque vai esquentar. Diferente da semana passada, quando as temperaturas estavam negativas em boa parte aqui do estado, hoje pode passar de 30 graus em muitas regiões, isso que estamos no inverno. Olha, tem uma pequena chance de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul e essa chuva pode também respingar aqui no sul de Porto Alegre ainda de manhã, mas é uma chuva fraca. A tarde segue com sol, segue com calor. Agora em Porto Alegre, o dia está amanhecendo, como você vê na imagem ao vivo, muitas nuvens e a temperatura neste momento é de 16 graus. Hoje a máxima chega a 27 graus aqui em Porto Alegre. E atenção, começamos o Rio Grande no ar falando de uma menina de 5 anos que morreu durante um tiroteio na rua de casa, em Pelotas, no sul do estado. Kemele Vitória da Rosa Farias é mais uma vítima de bala perdida. Samuel Vettori. A garota estava brincando com irmãos e primos na frente de casa, quando foi atingida por uma bala perdida. Uma equipe do SAMU foi até o local, prestou o primeiro atendimento, estava levando a menina até o hospital, mas ela morreu a caminho do pronto-socorro. Duas pessoas que podem ter participado desse tiroteio perto da casa dela foram presas pela polícia. Daqui a pouco a reportagem completa. Muito bem, Samuel Vettori. 7 horas e 29 minutos, hora da gente movimentar as nossas equipes de reportagem, porque dois homens foram baleados depois de uma perseguição em alta velocidade em Canoas, aqui na região metropolitana. E a Paloma Poeta tem as informações, né? Paloma, bom dia. Oi, André. Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Rio Grande no Ar dessa terça-feira. E, André, olha só esse cenário. A perseguição aconteceu na noite de ontem, em pleno horário de pico e na BR-116. Tudo começou porque dois homens roubaram uma caminhonete. Na fuga, eles teriam andado pelo acostamento e também na contramão, colocando em risco a vida de outros motoristas e ainda de pedestres. O confronto só foi terminar, começou em Canoas, só foi terminar em Sapucaia do Sul. A reportagem com todos os detalhes, você assiste daqui a pouco aqui no programa. Ok, até já então, Paloma. 7 horas e 30 minutos. Agora, vamos acionar mais uma de nossas equipes, porque uma mulher foi arrastada por um ônibus aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana, e ela teve a bolsa presa na porta desse ônibus. Quem nos fala sobre isso é o colega Vitor Costa. Olá, Vitor, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, uma cena impressionante. A mulher foi arrastada pelo coletivo e ficou com a bolsa presa na porta e ainda o ônibus passou por cima das pernas dela. Testemunhas presenciaram e nós vamos gravar com essas pessoas aí para contar essa história logo, logo no Rio Grande no ar. Eu volto com você, André. Ok, obrigado, até já. Vitor, 7h31, uma agente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana na fronteira oeste é encontrada morta pela mãe dentro de casa. Samuel Vettori. Ok, daqui a pouco a gente consegue botar o Samuel. Daqui a pouco a gente consegue... Daqui a pouco a gente coloca o Samuel Vettori sobre isso que aconteceu na fronteira oeste do estado. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Bom, e acontece nesta manhã uma operação policial no loteamento Santa Terezinha, aquela antiga vila dos papeleiros na zona central aqui de Porto Alegre. Quem está lá acompanhando é o colega Alexandre Gamon que nos traz todas as informações. Olá, bom dia e que movimentação a gente consegue perceber por aí, Gamon. Muito bom dia, André Rar. Bom dia para você ligado no Rio Grande no ar. Essa operação começou às 5 da manhã, ainda está em andamento. Nesse momento, os policiais se reúnem aqui no pátio da 17ª DP. É uma operação que contou com aproximadamente 450 homens entre policiais civis e brigadianos. Ela se deu na vila dos papeleiros. Diversas ruas aqui foram bloqueadas para cumprir 51 mandados de apreensão. Até o momento, 4 pessoas foram presas. E daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes junto com o delegado que está à frente dessa operação, que é o Fernando Soares. Daqui a pouquinho a gente volta no Rio Grande no ar para falar um pouquinho mais dessa operação, André. Ok, obrigado. Alexandre Gamon, 7 horas e 32 minutos agora. E a polícia encontrou um corpo carbonizado dentro de um carro. Foi nesta segunda-feira. Uma das hipóteses, atenção, é de que seja da modelo desaparecida há 50 dias. Vitor Costa. Esse crime pode dar fim ao misterioso desaparecimento da modelo Nicole Brito Castilho da Silva. É que uma das hipóteses levantadas pela polícia civil na investigação é de que o corpo carbonizado seja o da jovem, desaparecida há quase dois meses em Cachoeirinha, na região metropolitana. E daqui a pouco a reportagem completa com todos os detalhes, é claro, aqui no Rio Grande no ar. Agora, 7 horas e 33 minutos, e a gente também vai falar no Rio Grande no ar sobre emprego. Escolher uma roupa para uma entrevista de emprego pode ser uma tarefa bastante difícil e sempre é importante. É verdade, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está em casa nos fazendo companhia também nesta terça-feira. Um excelente dia. E às vezes a gente quer acertar, acaba errando justamente passando aí uma mensagem completamente ao contrário do que se pretende. Pelo excesso de preocupação, né, Gise? Exatamente. Então, imagina quando a pessoa está sem dinheiro ainda para comprar uma peça, para dar aquela impressionada durante a entrevista de emprego. Pois o Cine aqui da capital disponibiliza roupas adequadas para quem está nessa situação. É o cabide social. Você já ouviu falar? No Cine, quem procura emprego é orientado não apenas quanto a formas de montar um currículo, mas também em como se apresentar para essa entrevista. E a gente conta mais detalhes daqui a pouquinho, André. Bom, e você também vai conhecer aqui no Rio Grande do Ar a história da Sofia, que é uma jovem de 16 anos que realiza ações solidárias desde os 8 anos de idade. Como pode isso? Começou cedo, né? Um bom exemplo e um incentivo que vem de casa com o apoio da escola também. E aí a Sofia agora criou um grupo que produz peças em tricô justamente para distribuir àqueles que mais necessitam. Ela sofria de uma insuficiência renal e enquanto fazia o tratamento no hospital, aprendeu a fazer tricô para passar esse tempo. Hoje ela usa essa habilidade para fazer justamente o bem. Uma história muito bonita que a gente mostra também daqui a pouquinho, André. Muito bem, 7 horas e 34 minutos agora. Perseguição e tiroteio em pleno horário de movimento aqui em Canoas, na região metropolitana. Dois criminosos foram baleados e a dupla tinha roubado uma caminhonete. O confronto só foi terminar em Sapucaia do Sul. A reportagem você assiste agora. Tudo começou em Canoas, onde essa caminhonete foi roubada. Em uma área perto da delegacia de pronto atendimento. Dois indivíduos em um veículo branco abordaram as vítimas em frente à casa de um amigo. Levaram o veículo e então deslocaram em direção a Sapucaia do Sul. As vítimas informaram 190 e uma viatura do 15 BPM de Canoas passou a acompanhar, repassando as informações para as demais guarnições das demais cidades da região metropolitana. Na BR-116, a polícia conseguiu ver o carro roubado. A perseguição aos suspeitos então teve início. Eram 7 horas da noite. Horário de muito movimento na rodovia. Mesmo assim, segundo a Brigada Militar, os criminosos atiraram na direção da viatura. Na BR-116, o carro em fuga andou pelo acostamento. Fez ultrapassagens indevidas. Seguiu em alta velocidade. Depois, os dois homens, com o carro roubado, entraram aqui em Sapucaia do Sul. Andaram pela contramão, cruzaram o sinal vermelho. Por muito pouco não atropelaram ninguém. Nesta parte da cidade, bem pertinho do quartel dos bombeiros, mais uma vez os criminosos atiraram na direção do carro da polícia. Nenhum morador foi atingido pelos disparos. A dupla fugiu em direção ao bairro Pasqualine, onde houve confronto com a polícia. Durante o cerco, se depararam com a viatura de Sapucaia do Sul, que revidou os disparos desses indivíduos e acabou alvejando os dois indivíduos que efetuaram esse roubo. Lucas Garcia, de 22 anos, foi baleado no peito e levado para o hospital de Sapucaia do Sul. Ele recebeu atendimento sob custódia de um policial militar. Felipe Pereira, 21 anos, foi atingido em uma das pernas. Depois de receber os primeiros cuidados no hospital, foi levado para a delegacia de Canoas. Os dois com antecedentes por receptação de veículo, um com receptação, porte de arma e tráfico de drogas, e o outro com receptação, porte de arma e mais antecedentes ali também. Se tivessem presos, não acontecia isso? Exatamente. Caso tivessem, até semana passada, um deles se encontrava custodiado aqui na DPP Canoas, foi liberado e já retornaram aí a prática delitiva. Além da caminhonete, as duas armas utilizadas pela dupla foram apreendidas. Os presos são de Sapucaia do Sul, conforme a Brigada Militar. Este taxista lamenta a falta de segurança na cidade. Bem perigoso, dia, noite, não tem nada. Eu trabalho de noite no hospital aqui, tem que escolher quem tu vai carregar. É mesmo? Não pode carregar qualquer um. Apesar da pessoa estar doente, aí se a gente disser o lugar, de repente não dá para ir. Que incrível. Triste, né? Ter que escolher, ainda assim, que critério se usa, né? Realmente, às vezes a gente acha que a pessoa, porque está um pouco pior vestida ou qualquer coisa, não é uma pessoa boa. Muito pelo contrário, né, André? Não quer dizer nada. Bom, e o adolescente foi morto nesta madrugada dentro de uma casa, foi em um bairro Bom Fim, que fica na região metropolitana, em Guaíba, aqui na região metropolitana. De acordo com a Brigada Militar, o jovem de 17 anos, ele tinha diversos antecedentes, como o menor infrator, mais um caso, né, Gisa? A gente mostrou aí agora há pouco a questão da reincidência de crimes, né? É, e outras duas adolescentes estavam junto com esse rapaz, só que não ficaram feridas. A região é conhecida como um ponto de tráfico de drogas e a polícia ainda investiga esse caso. 7 horas e 38 minutos agora, atenção exclusivo. O sertanejo Jean fala pela primeira vez na TV sobre a separação, que virou notícia no mundo dos famosos. E também já apresenta a nova namorada. E a cantora Joelma também assume o novo romance. É nesta quarta, no programa do Gugu. Exclusivo. Eu nunca disse isso em nenhum lugar, estou dizendo para você aqui. O sertanejo Jean fala pela primeira vez sobre a separação, que chamou a atenção do mundo dos famosos. Ex-participante do Power Couple se separou da mulher por causa de uma traição. Verdade ou mentira? O casal se desfez logo depois do reality Power Couple. Mas Jean já tem uma nova namorada. Vocês moram juntos já? Quem será ela? E mais, o cantor desabafa sobre a separação do irmão Giovanni. Você pensa em um dia voltar a dupla? Todo mundo espera isso. Joelma no palco do Gugu. A cantora apresenta seus novos sucessos. E pela primeira vez na TV, assume um novo romance. É aquele moço que eu vi na foto, né? É. É? O que mais ela contou? O teste da vida real vai mostrar como os brasileiros reagem diante de ações de preconceito. Como é que você atende o cliente desse jeito, assim? Cabeça chata? Para isso, convidamos duas estrelas de Bela Aventura, a nova novela da Record TV. Até que você se lembre da garota. Não! Disfarçado de um homem bem simples, Daddy Johnson queria apenas ir ao banheiro. Quer que não tenha banheiro, não? É só para cliente. Já o ator Giuseppe Oristânio mudou o figurino para entrar em shoppings caros e luxuosos. E quando ele se senta para comer em restaurantes chiques? Vai pagar. O que aconteceu? É nesta quarta, no programa do Gugu. Atenção para a hora, agora faltando 19 minutos, para as 8 horas. E o motorista do Uber, ferido num assalto, nesta segunda-feira, passou por uma cirurgia no Hospital Cristo Redentor, onde permanece internado. E ele disse à polícia que três homens e uma mulher participaram deste crime. Durante o assalto, mesmo ferido, ele foi caminhando até a delegacia de polícia do bairro Sarandi para registrar o assalto. Rua Lima e Silva, bairro Cidade Baixa, na capital. O crime começou aqui, depois de uma viagem de Uber, durante a madrugada. O motorista de 34 anos aceitou a corrida de dois jovens. Uma situação normal aqui no bairro Cidade Baixa, uma zona boêmia de Porto Alegre. O destino era a Zona Norte, mas o motorista não sabia o que lhe esperava. Ao chegar aqui no bairro Sarandi, os dois jovens que estavam no carro anunciaram o assalto. Na rua, tinha outro casal armado e pronto para o crime. Os assaltantes renderam o motorista, que teve as mãos e os pés amarrados, e foi colocado dentro do porta-malas do Nissan Marti, que dirigia. Os assaltantes ainda andaram aqui pelo bairro com a vítima, trancada dentro do porta-malas. Até que pararam em um ponto do bairro, tiraram o homem de lá e o ameaçaram de morte. Deram um disparo com a arma de fogo para o alto e outro na direção do homem, que teve a barriga ferida. Muito machucado, ele foi buscar socorro até a 22ª Delegacia de Polícia. Lá, ele foi encaminhado pelo SAMU até um hospital. Os assaltantes levaram o carro, uma quantia de 140 reais em dinheiro, celular e documentos da vítima. O motorista do Uber segue internado no hospital Cristo Redentor. Agora preste atenção nessa história. As câmeras de segurança flagraram uma corrida entre dois homens a cavalo no centro de São Cepec, que fica na região central do estado. Isso terminou num acidente de trânsito. Imagina o perigo, né André? E o vídeo teve uma grande repercussão nas redes sociais no comecinho dessa semana. As imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento comunitário mostram os animais em alta velocidade, veja aí, cruzando vias preferenciais da região antes do acidente. No vídeo também é possível ver que um motorista ainda consegue evitar uma colisão em um dos cruzamentos. Já fora do alcance das câmeras, um dos cavalos acabou batendo na lateral de um veículo, provocando danos materiais no automóvel. De acordo com a brigada militar, um dos homens chegou a cair do animal. No momento da colisão, os dois homens ainda conseguiram fugir na sequência. A polícia tenta agora identificar os envolvidos neste acidente. Mas que falta de ideia. Com tanto campo que tem lá na cidade, eles foram correr, a aventura era essa, correr em pleno centro. E olha só, a gente vê as marcas do ferro, da ferradura, da ferradura, a faísca. A faísca, ou seja, por causa do paralelepípedo, isso aí é muito fácil de escorregar. Quer dizer, é uma irresponsabilidade total e não é difícil de encontrar essas pessoas, não. Bom, vamos aproveitar, Giza, e saber como é que está o trânsito, agora sim, de carros nas rodovias. O trânsito que a gente espera ver pelas ruas. Pois é, né? A gente tem imagens, então, da Avenida da Legalidade, da Democracia, para te mostrar como está a movimentação nesta manhã de terça-feira. Uma neblina um pouco mais intensa em comparação com ontem. A gente vê que o trânsito também é intenso na chegada ao acesso, principalmente ali, a região das pontes, né, para quem sai à direita e para quem vem reto em direção à Avenida Mauá, bem no centro da capital. Movimentação também é intensificada ali, ó, no sentido contrário. O mesmo acontece dentro das principais vias aqui da capital. Avenida Venanço Aires, Avenida Oswaldo Aranha, também o túnel, os dois sentidos do túnel, com um movimento acima da média neste momento. E temos movimento também com lentidão no bairro Charlau, lá no entroncamento da ERS 240 com a BR-116 no Vale dos Sinos. Vamos dar mais uma olhadinha agora em outro ponto de movimentação, na BR-290 Freeway, quilômetro 94, próximo à Arena do Grêmio. Nesse trecho, o motorista ainda não encontra lentidão. Logo à frente, quilômetro 96, quilômetro 97, já em direção à ponte, aí é preciso ter mais cuidado e mais paciência, André. Muito bem, agora faltando 15 minutos para as 8 horas. E a Casa da Moeda retomou nessa segunda-feira a confecção de passaportes, depois do serviço ter ficado quase um mês suspenso por falta de dinheiro, não é, Paloma? Exatamente, André. Foram 27 dias que a Casa da Moeda ficou sem produzir novos passaportes, sem emití-los, portanto. A retomada da emissão do documento começou nessa segunda-feira, portanto, ontem, depois que a Polícia Federal recebeu um crédito suplementar de 102 milhões e 300 mil reais para voltar a produzir os passaportes. Em todo o Brasil, são 175 mil passaportes acumulados. No entanto, a entrega do documento ainda não tem prazo para voltar a acontecer e, de acordo com a Polícia Federal, vai ser respeitada, então, aquela fila de espera conforme foi solicitado o documento. Os primeiros é que vão receber nessa ordem, André. Ok, obrigado, Paloma. E olha só, deve ter chuva na região sul aqui do estado e também em partes da região da campanha. Os detalhes da previsão do tempo com a meteorologista Nadiara Pereira. Durante esta terça-feira, áreas de instabilidade voltam a trazer pancadas de chuva aqui para o sul e partes da campanha. O tempo fica mais um lado também na fronteira oeste. Mas nas demais regiões, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo do dia e as temperaturas seguem mais elevadas. Faz calor principalmente no noroeste gaúcho, onde a máxima chega a 30 graus em Santa Rosa. Já no sul e na campanha, a temperatura não sobe muito e a máxima não passa dos 22 graus em Bagé. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo firme nesta semana, com temperatura que chega nos 25 graus nesta terça. Amanhã faz mínima de 11 e máxima de 25. E na quinta-feira, novamente, mínima de 11 e máxima de 25 graus na capital gaúcha. Muito bem, mais um dia quente em todo o Rio Grande do Sul. Vamos dar mais piadinha? Como é que está amanhecendo? A terça-feira está aí. Tem bastante nuvem nesse momento. E agora, de manhã, a previsão indica uma pequena chance de chuva no extremo sul de Porto Alegre. Essa chuva que a Nadiara mostrou lá no extremo sul do estado, pode respingar um pouco aqui no sul da capital gaúcha. Mas é muito pouco, seria agora de manhã, segundo a previsão. Agora, se prepare, porque até o final de semana, as temperaturas vão ser bastante altas. Hoje, chegando a 27 em Porto Alegre, chegando a 32 na fronteira oeste aqui do estado. Agora, às 7 horas e 47 minutos, uma criança de 5 anos morreu ao ser atingida por uma bala perdida. Foi nesta segunda-feira, em Pelotas, no sul do estado, que Emily Vitória da Rosa Farias brincava na rua com os irmãos e primos quando foi atingida durante um tiroteio no loteamento onde ela morava. E a nossa equipe conversou com a mãe da menina. Confere comigo um trechinho do relato dela. Quando ela veio com a mão no peito, dizendo mãe. Ali eu já vi o sangue, já peguei ela no colo, saí correndo pedindo socorro. O irmão dela, de 7 anos, chorava desesperado, assim, é só que eu me lembro dele chorando, assim, no meio da rua. Já já você assiste a reportagem com a gente aqui no Rio Grande no Ar. E olha só, mistério na morte da agente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana na fronteira oeste aqui do estado. Ela foi encontrada morta pela mãe dentro de casa. Foi nesta segunda-feira e a polícia procura suspeitos deste crime. Em seguida, você também assiste a reportagem aqui com a gente no Rio Grande no Ar. É um rápido intervalo agora e a gente já volta com muita informação para você. Até já. Rio Grande no Ar Oferecimento Aldmax Aparelhos Auditivos A melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande A melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande no Ar